Apresentamos uma oportunidade incrível para você residir no melhor bairro de Osasco, Adalgisa, esta casa é terra e oferece uma experiência única para quem prefere evitar escadas, com uma área construída de 107 metros quadrados num terreno de 250 metros quadrados. O valor desta casa está abaixo do praticado no mercado, sendo inferior a 500 mil reais. Esta é a sua chance. O imóvel possui um charmoso piso de madeira maciça, três quartos, incluindo uma suíte, cozinha americana, um banheiro social, área de serviço e garagem para até três carros. No vídeo vai sentir a atmosfera agradável deste lugar, onde o som dos pássaros é a trilha sonora do dia a dia. O Adalgisa possui bastante área verde, com praças bem conservadas, destaque para o São Francisco Golf Club, que é um clube de golfe com ótima estrutura, além disso, você contará com a presença de serviços essenciais, como farmácia, posto de gasolina, unidades de saúde, feira, associação do bairro, Sogisa. Quem pretende alugar ou comprar um imóvel no Adalgisa estará escolhendo um bairro de alto padrão, com ruas arborizadas, calmas, boa mobilidade, escolas infantis e opções de lazer e esporte. O Adalgisa tem algumas opções para onde pode comer bem, como a pizzaria Canto da Mata Forneria, o restaurante armênio Esfilhas Dosa, que fica no limite entre o Adalgisa e o bairro vizinho, Vila Iara, a pizzaria Vila das Castanheiras, a lanchonete Canavieiras e a hamburgueria Carmos Burger. Não perca tempo, está é a oportunidade perfeita para garantir seu novo lar no melhor bairro de Osasco.